A praça do mundo é nossa, com brasileiro, não há que faça. Seis anos de um golaço. Um único espaço que por si só já é histórico, carrega também a trajetória do rei do futebol. Aqui tem muita coisa sobre o Pelé, e muito também sobre Edson Arantes do Nascimento. 300 mil pessoas de todos os cantos do mundo já passaram por aqui para ver centenas de relíquias. Agora eu passo a bola para a Mari, nossa guia de turismo, que vai contar tudo sobre o Museu Pelé. É isso aí, Bela. Bem-vindos ao Museu Pelé, que está instalado aqui nesse conjunto arquitetônico neoclássico, construído em meados do século XIX, e que é inclusive tombado pelo patrimônio histórico, tanto municipal quanto estadual. Mas eu acho que vocês estão interessados mesmo em saber o que está lá dentro, atrás dessas portas. Estão prontos para visitar? Vamos lá? Agora a gente está aqui na sala expositiva do Museu Pelé, para mostrar para vocês essa novidade que está aqui atrás de mim, que é esse painel, esse mural, feito pelo ilustrador santista Seri. E aí eu vou passar a bola para ele, para contar um pouquinho melhor para vocês. Esse painel foi colocado recentemente num museu que está completando seis anos agora. Pouquíssima gente como eu. Tivemos a oportunidade de vê-lo. Mas logo, logo, quando tudo isso passar, essa pandemia acabar, venha aqui, confere o painel, seja mais um privilegiado. E vamos lá com a Mari, gente. Continuamos aqui na sala expositiva do museu, só que na linha do tempo da vida do Pelé, que é a área da exposição permanente do museu, com peças que contam a história do Pelé. O museu é dividido em duas partes. Aqui o térreo e os andares superiores, onde está a exposição temporária. Bom, aqui as peças estão expostas em ordem cronológica. Então, contando desde a infância do rei, lá em Três Corações, até a sua consagração e aposentadoria. Chegamos à Suécia, 1958. Primeiro título mundial do Brasil. Essa é a primeira parte da exposição temporária, que é também disposta em ordem cronológica. Então, a gente começa em 1958 e vai parar lá na década de 70. Então, aqui estão objetos, peças, vídeos, textos relacionados a esse ano. O ano que conseguimos o primeiro título de campeões do mundo. Nesse ano de 58, que Pelé se consagrou com o mais jovem brasileiro a participar de uma Copa do Mundo. Feito que foi parar no Guinness Book, o livro dos recordes. São inúmeras peças. E uma curiosidade é essa camisa da Suécia, com o nome do Pelé e o ano do título. Foi dada ao Pelé pela Associação Sueca de Futebol, em comemoração aos 50 anos do título. Chegamos ao Chile, Copa de 1962. Aqui, ninguém tinha dúvidas de que Pelé seria o craque do torneio. Desde a última Copa, lá na Suécia, até essa, ele já havia conquistado quatro títulos usando a camisa do Santos. Só que, por uma coisa, ninguém esperava. Ele acabou se contundindo no segundo jogo da primeira fase contra a Tchecoslováquia. Uma lesão na coxa esquerda, o deixou fora do restante do Mundial. A peça que chama mais atenção aqui nesse andar é o cobertor verde, utilizado pelo Pelé, enquanto ele assistia aos jogos, o ajudou a enfrentar o frio chileno. Chegamos à Inglaterra, 1966. Depois do título conquistado no Chile, havia muita expectativa de que a seleção seria campeã novamente. Só que o título não veio. Pelé, no entanto, não perdeu a majestade. Aqui está uma das relíquias desse andar, uma espada ofertada a Pelé pela Rainha Elizabeth, a primeira oferecida a um não britânico. Chegamos à segunda parte dedicada, a Copa do México, que aconteceu em 1970. Aqui, com a vitória do Brasil, ganhamos o direito de trazer a taça Jules Rimet para casa. O que de fato aconteceu? Só que a taça foi roubada, o que já tinha acontecido lá em 1966. Em 1966, ela foi reencontrada, até um fato muito curioso, por uma cadelinha, só que, quando ela veio para o Brasil, ela foi roubada novamente e nunca mais foi encontrada. Só que aqui vocês podem conhecer uma cópia fiel dessa taça. Vocês acharam que tinham visto de tudo aqui no museu? Não. Tem mais uma novidade. Mas, agora eu vou passar a palavra para o Paulo, que vai dar um spoiler nessa novidade. O Paulo é nosso coordenador aqui do Museu Pelé. É verdade, né? Acontece que esse espaço aqui no museu, que era o Interativo, e agora está com uma nova roupagem. A partir de agora, ele vai ser usado para exposições temporárias. E a primeira é essa aqui, Paixão ao Cubo, que é uma parceria com o Sesc de Santos, que doou para a gente. Mas vocês ainda não vão ver. Espera mais um pouco, que logo vai ser uma grande surpresa para todos. Eu estou aqui para convidar vocês, inclusive, para conhecer o museu, aqueles que não conhecem, que é um espaço cultural muito interessante. Afinal de contas, nós reverenciamos a figura do maior atleta do século, não só do século passado, mas do mundo e toda a história da humanidade. Porque o Pelé, como dizia o Pepe, ele não concorre com ninguém, ele é um extraterrestre. O que vocês viram no vídeo é uma pequena amostra das centenas de peças que estão aqui no museu. Quando tudo isso acabar, vamos ficar muito felizes com a visita de vocês. Brasil, Brasil, salve a seleção.